Você está acostumado? Pronto, fechou. Põe aqui. O outro. O outro está ali. Vai, bebê. Está bem? Põe mais um aqui. Ele está bem. Deixa ele pegar. Agora põe mais um. Põe aqui. Vem pegar aqui. Põe aqui. Pode pegar, Cacatã. Pode pegar a formiga. A formiga também quer pegar. Põe aqui. Põe aqui. Olha o outro aqui. Bonitinho. Põe aqui. Põe aqui. Olha, está pegando. Que bonitinho ali. Que bonitinho ali. Que bonitinho. Só tem quatro. Não achei mais não. O quêque que é? O quêque? O quêque que é? ou um 그렇죠.